O anabolizante ajuda a aumentar a altura? Claro que não, seu animal, que bicho burro do caralho, daqui a pouco vai querer tomar veneno pra crescer o peru, tá achando que o peru é músculo, que você vai treinar ele e ele vai ficar bodybuilder? Que bicho burro do caralho! A testosterona, ela ajuda na formação, por exemplo, na adolescência, aonde você tá evoluindo, você tá desenvolvendo uma adolescência sem testosterona, provavelmente você terá um cacareco de peru. Então, se você tem uma adolescência ali na puberdade, quando começa a desenvolver as coisas, se você não tiver a sua produção de testosterona, que é o nosso auge de testosterona, se você tiver deficiência naquele momento ali, cara, dificilmente você vai conseguir desenvolver o seu membro da forma correta, aquilo que vai estar ali com a sua genética.